Bora ver hoje os memes que a Izinha separou pra vocês, muito melhor do que os memes do Leonardo, podem ficar tranquilos, show depressão, show ansiedade, porque agora vem os memes pra te fazer feliz, risadinhas, piadinhas, muito melhor que o Leonardo, que aqueles memes nojentos, asquerosos, e lembre-se de uma coisa, se vocês não rirem dos meus memes, se vocês tacharem eles, eu choro, eu sou sensível, eu choro por qualquer coisa, então lembre-se bem antes de comentar qualquer coisa que vai fazer eu ficar triste, viu? Me apresentando em várias línguas Oi prazer, meu nome é Sofia e eu tenho 10 anos Hi my name is Sofia, hi me old Oi prazer, meu nome é Topia e eu tenho 10 anos Oi prazer, meu nome é Topia e eu tenho 10 anos Oi prazer, meu nome é Sofia e eu tenho 10 anos Cara, a Isabela é otária Cara, a Isabela é muito otária Ela vai nas crianças, tá ligado? Criança fazendo merda, ela sabe o que é meu fraco, tá ligado? Ai, cara, é muito bom Eu já não sei mais se eu tô em loop nesse vídeo aqui, se ela ainda tá apresentando as línguas, tá ligado? Cara, é muito bom, eu realmente acreditei quando ela falou, ela começou falando inglês e depois meteu um hand ears Ela é criança, Isabela, você tá exigindo demais dela, você não sabe português até hoje e aí é adulta? Verdade, as línguas que ela falou foi português, português, carioca Português, carioca Ela meteu 10 anos Tadinha Fofa, tá uma querida, lindíssima Nossa, filho, as vendas de hoje estão fracas, não vendemos nada Eu vendemos Você tá vendendo assim? Tô 3 reais? 3 Faz 3 pro 9 pra mim Ai, você me quebra aí, né? Faz isso, né? Não, só você me quebra Faz aí, moço, que só tem 3 reais, só 9 reais 3 pro 9 não dá, mano Que isso aí? 4 pro 12, então? Quê? 4 pro 12, então? Que isso aí? Que isso aí? O Leonardo, não sei por que ele tá rindo, sabe por quê? Ele foi fazer conta esses dias Aí ele falou assim Amor, 1.700 no final do ano dá o quê? 40 mil reais Aí eu olhei pra ele e falei Leonardo, 1.700 1.700 em 10 meses Você tá meio que falar o português, velho Era ela que tava rindo do meme da criança, cara Ela não conseguiu formar uma frase, velho O Leonardo tava falando 1.700 Vezes 12 Vezes 12 dava 40 mil reais No final do ano teria 40 mil reais E eu falei Uai, Leonardo Mas 1.700 em 10 meses seria 17 mil Errei O cara já fez física Já deu aula particular de matemática Aí piorou Em minha defesa faz 3 anos que eu fiz física Faz 3 anos que eu deixei de estudar matemática Aí ele esqueceu da matemática básica Quanto que faz 1.700 Você não conseguiu formular uma frase Tava rindo da menina do português Falando várias línguas Mas não era matemática, veja bem Eu tô rindo do meme da matemática Do português era outro momento Não vou rir de um trabalhador vendendo o peixe dele A Isabela Cagô tem esse tipo de humor Cancelável, duvidoso Mano, o que que ela tem na cabeça? Isso é mesmo? Como assim? Que anjo Queimar, parça Queimar, parça Automaticamente Queimar, tá me queimar Quer me queimar, veja bem Errei e fui Léo Isso daqui aprendeu a se teletransportar rapidamente Você viu? Automaticamente virou o humano dele O amigo dele E esqueceu que você... A Isabela faz isso comigo também Eu tenho uma raiva Porque eu já falei pra ela várias vezes Que ela filmando Eu mandando ela lavar a louça Porque ela é a mulher da casa Vai me cancelar no Twitter Eu falo pra ela não ficar gravando essa porra Inclusive, repete de novo aquelas atrocidades Que você tava me falando Antes da gente começar a gravar Rapidinho O meu celular tá aqui no meio Mas eu não tô gravando, não? Sua vó é uma gostosa Ai, é aniversário da minha vó amanhã, cara O bolo dela é do Padre Robinson Você tem duas vós Porque você já tá matando uma, velho Que isso, cara? Porque a outra mora longe Você não ia se apaixonar por ela Web namoro, filha Como eu me sinto quando uso sachês que sobem no delivery? Porra, eu sempre uso E olha que eu uso Eu sempre uso pra fazer comida Eu evito pagar por qualquer coisa E se tiver que pagar por alguma coisa Que seja o mínimo possível Não, não Não, assim Eu não me sinto assim Eu pego quando não tem, tá ligado? Eu quero temperar Que eu quero usar um ketchup Uma maionese Um molho show E alguma coisa assim Não tem, eu uso sachê, ué Obviamente A gente não se sente tanto assim Porque a gente já fez aulas com o pai do Léo Que colocava água no ketchup Água no molho de pimenta Meu pai botava água no sachê Água no refrigerante Ah, Léo Esse sachê aqui dá pra fazer render uns quatro, tá ligado? Aí ela encheu de água Era triste Ai, era horrível O meu pai, ele tinha uma técnica, Isabela Pra fazer o ketchup durar mais Que era botar refrigerante dentro do ketchup Aí você vem e me pergunta assim Ah, Léo Mas isso não é inteligente Porque o refrigerante é mais caro que o ketchup Ou alguma coisa do tipo Não, o que o meu pai comprava O meu pai comprava um refrigerante Que chamava Aruba Que já faliu a marca aí Eu espero que Não me processa Aruba Mas puta que me pariu É Delícia É uma delícia Delícia Tinha um gosto Olha Que gosto maravilhoso da Aruba Olha Mas aí depois que a Aruba faliu O meu sogro falou Vocês acham que eu vou gastar dinheiro com isso Aí ele só meteu o foda-se E começou a atacar a água nas coisas mesmo Ele teve a pachorra de colocar água no molho de pimenta Eu virei o molho de pimenta Não tava sentindo gosto nenhum Tava só um vermelho ralo E ele teve a pachorra de falar que não colocou nada E ficou rir de risadinha É que antes ele botava Aruba Porque era mais barato que água, né? Ah, meritíssimo Vai tomar no cu também, né? Meu cliente já falou que não foi ele E você continuou fazendo perguntas Mas o que é isso, gente? O que é isso? Gente, eu imagino assim Que humor é esse, Davila? Você não acha engraçado? Eu não quero que esse vídeo vá Eu achei engraçado Ai, grandes argumentos ser refutáveis Cara, não teve nem em out o meme, tá ligado? Eu acho que caiu a música, é verdade Ah, o TikTok tirou a música Tirou a música aqui, ó Entendi, entendi É isso que você vai usar pra se justificar Não, não, tira Não, não tira não Pode deixar, editor Pode deixar Não, era engraçado Deixa esse Pra gente ver a cara de tacho dela Dando risada desse meme Não, era engraçado Lista é até no dente Vamos ver Ah, ela vem, ó Achei fofo Olha que otário Porra, mano A Isabela só dá risada de meme de trabalhador Dentidamente aqui o mano é um trabalhador Por quê? Porque ele tá sem tempo pra ir no dentista Porque ele tem que trabalhar Tá na labuta, entendeu? E a Isabela só ri desse tipo de coisa, mano Gente que não sabe português Gente que não sabe matemática Eu, no caso Gente que é trabalhadora Eu não sei português também Gente, deixa eu explicar uma coisa Não, é que eu odeio CLTs Eu tenho até uma certa inveja Veja bem Eu não tenho aqui as condições que o CLT tem Entendeu? Eu sinto que Que me falta uma carteira assinada na vida Me falta ter um emprego que nem o Léo tinha Que era pra lidar com o público E ele ficava lendo mangá E recebia pra isso E ainda recebia Aí recebia vale-refeição A Isabela, a Karen Bachini foi cancelada por menos, tá? A Karen Bachini foi cancelada por menos Então vamos cancelar o Léo Vamos cancelar o Léo Não, vou cancelar o Léo Não, não é você que tá falando essas coisas Ao invés de atender o público Tava lendo mangá E recebendo vale-refeição ainda Você nunca vai conseguir Ser uma cantora ou uma atriz Você nunca vai conseguir Ela tá interpretando É um monólogo Você não viu? É um monólogo Eu quero que eu vou conseguir Pra você não sabe Você vai querer ser igual eu Ai, um dia você vai querer ser igual a mim, Léo Eu me senti apresentada Olha o humor da Isabela Ela recebeu uma proposta Você cortou bem na parte Ela recebeu uma proposta, mano Ah, ela recebeu? Cortou o monólogo no meio, mano Eu recebi uma notificação Passei Aí ela tá perguntando Eles querem parte 2 Pelo amor de Deus Eu quero ver onde você passou Ela vai ficar famosa Ah, ela falou Foi tão real que eu acreditei Eu achei que a Globo tinha ligado pra ela Eu falei, caralho A Globo chamou ela pra malhação, velho Porra, a menina é braba, mano Foi o monólogo dela Eu achei muito bom Porque você entende Ali todos os personagens Todas as nuances Que o personagem dela A profundidade ali A intensidade que o personagem dela Você sente a dor, Liza Sim, exato Tudo que ele se propõe ali Sabe, muito complexo Uma Helena do Valsir Carrasco Como faria? Não teria esse nível de complexidade Porra, tu puxou essa lá no fundo do baú Vai se fudendo É que eu vi um vídeo Que referência de véio do caralho, mano Eu vi um vídeo com A menina não vai nem entender isso aqui Todas as mulheres que fizeram já a Helena Do Valsir Carrasco São várias Helena E a, acho que a Alessandra Negrini Não, a Lilian Lilian Não sei o que Nunca fez uma Helena Choquei de calcinha isso aqui, tá? Não sei se isso vai pro vídeo Mas choquei de calcinha Não confia em mim De olhar pra essas meninas Para de olhar pra essas meninas Por que? Porque eu não gosto Por que? Ah, é o otário Ficar olhando, irmão Você é caralho Não entendi nada, meu Deus Ela pediu pra parar de olhar Aí ele falou Nossa, por que eu tenho que parar de olhar? Aí você acha que ele é mó escroto Que você parte do pressuposto Que o seu namorado Tá Aí no final eles não são namorados Eles são desconhecidos Muito bom isso aqui Quebra de expectativa, né? Você não entenderia esse humor O seu namorado é muito duvidoso Vai se ferrar, velho O que que é isso, mano? Ai, cara, é muito bom Você é a primeira que ele deu o anel? Ah, que fofo, velho Ah, que lindo O Léo só me deu o anel uma vez, gente Qual que é a graça desse meme aqui do Léo? Não, não Eu achei romântico Eu achei que você ia ficar falando Que iria me dar o anel também Ah, dá risada desse tipo de coisa, velho Qual o momento? Imagina a Isabela na madrugada Vendo o TikTok Ela passa por ser o primeiro Que ele me deu o anel Você tem que superar Essa sua quinta série Esse negócio de dar o anel, tá? Esse negócio de dar o anel É que eu fiquei rindo de madrugada, real Porque eu fiquei olhando os comentários E o pessoal falando E o que vocês fizeram com a aliança E coisa do tipo Ai, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não tive humor de quinta série Sabe essas piadinhas Que o povo chega falando assim Ai, você gosta de linguiça de porco? Ah, porque eu tô há três dias sem tomar banho Na quinta série A Isabela tava em busca do pai dela, tá ligado? É, eu não vi E nem aquele filme do Inteligência Artificial Você tá rindo Mas na quinta série Meus pais tinham passado Pelo processo de divórcio Pela segunda vez Como assim? A sua mãe se separou Pra sua mãe mesmo? Pela segunda vez Aí as minhas notas caíram A professora começou a chamar Me chamar pra conversar Então sim Eu não tive senso de humor Na quinta série E eu tô descobrindo agora Eu tô nesse mundo agora Obrigado, TikTok Obrigado, YouTube Por estar me mostrando Que tem um humorzinho besta desse Pra eu dar risada Deixa bem claro Que eu não dei o anel pra Isabela, tá? O único anel que eu dei pra ela Ela jogou fora Você jogou fora O anel que eu te dei O anel que eu sonhei Isso não se faz Pois é, você jogou fora Isso não se faz Não se joga fora o anel Por isso não vai ganhar outro Por isso não vai ganhar outro Otara Ele vai me dar outra anel Eu te namoro sim Não vou mesmo Vai sim Só depois que você me der o seu He he, boy Escutando funk o voo todo Porque não me parece a trilha sonora De um acidente aéreo Caraca, ela foi genial Como assim, velho Qual que seria a trilha sonora Inocente Para, Leandro Nossa, cancelado, mano Volta, não fala essa porra não, cara Fala não Tem mais vida Que numa gota de sangue Porque o Drácula Não chupa uma pica Cara, isso aqui é Grandes questionamentos irrefutáveis, tá? É Mas o Drácula Que eu assisto, moça Ele chupa Ah, Leonardo Colé, velho Colé Eu não tenho nem o que responder Sobre isso Eu tenho medo de falar Qualquer coisa E isso me comprometeu De alguma maneira, sabe? Eu não sei, moça Acho que... Mas faz sentido o argumento dela Grandes questionamentos irrefutáveis Esse, velho Não faz o menor De toda a mitologia de vampiro Foi jogada por água abaixo Por ralo abaixo Graças ao questionamento Do mano aqui, tá? Se os vampiros sugassem Outras coisas Ao invés de sugar sangue A nossa sociedade Já teria sido dominada Por vampiros Vai ir com o velho rico Do Tinder Gostei do jeito Que ela escreveu Tinder Com M Esse é diferencial É ele com o velho rico Do Tinder É do Kuai, né, mano? Cadê o velho? É do Kuai já viu É do Kuai Já sugou a ribada É do Kuai Seu app de vídeos curtos Já nem quero rir Ele tinha moto e não carro Me levou pra passear No centro da cidade Ah, Isabela Ela não gostou de ir de moto Ela partiu do pressuposto Que ele era rico Só porque era velho É, pode ser Às vezes ele falou que era Eu quero joia de diamante Eu também quero, eu também quero, moça Ah, delícia Medalhão, hein Ah, mas aqui ela tá reclamando De barriga cheia Aqui Cara, delícia, mano Aqui você... Não, aqui você foi ingrata, tá? Ingrata Como diria a minha avó Já entrando no personagem de voz, né? A ingratidão É uma dor que mora No fundo do coração Isso é uma música, inclusive Do Padre Robson A ingratidão Não, é a ingratidão A ingratidão do coração Não é assim, mas poderia ser É do Padre Robson Isso não se faz Abençoa a gente, Padre Robson Não, não, longe demais Ultrapassou o limite Ultrapassou, ultrapassou o limite Eu vou reunir toda a associação das velhas Fãs do Padre Robson Vou derrubar o nosso canal Vou derrubar, vou derrubar Mas eu achei ingratidão na bolsa aqui Eu vacilo Tá bonito, espetinho Delícia, mano Chega, me deu fome Fala pra tu Cervejinha God, mano O velho rico God Eu acho que ela foi meio Canibalzinha aqui Por quê? Ela partiu do pressuposto Que o cara, por ser velho, é rico Pensa, meu amor Pensa Você tem que ver o pessoal Que tá ali, entendeu? Esperando a aposentadoria da caixa Coisa do tipo Ver o dia que o pagamento cai Não, pode ser Aí você tem que sair Pode ser Pode ser, Isabela Que ela fez a conta errada também Às vezes ele falou pra ela Que ele ganhava 1.700 por mês Ela achou que ele ia ganhar 40 mil No final do ano Ah, pode ser Pode ser Se você gostou desses vídeos aqui Eu sei que não é tão engraçado Quanto o meu Comenta aqui embaixo Qual você preferiu Vai lá dar uma olhadinha Nos memes que eu separei Que eu acho que você vai se divertir mais A Isabela, obviamente, não chega aos meus pés Mentira